Música No momento ela já teve melhoras em foco, na visão, né? E na fala também É, vai lá, vai lá Vai lá tirar xixi? É, vai, vamos lá tirar xixizão Música 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 Ela fez fisioterapia operacional, ocupacional, fez fono, o que mais? Estimulação visual, ela fazia muito no Brasil, né? E ela vai para a escola também. A gente soube através de uma outra criança que fez tratamento aqui também e foi muito bem cuidada também. É Giovana, de São Paulo. E foi através dela que a gente viu. Bom, foi através da Giovana, de São Paulo, que fez o tratamento aqui também. A gente perguntou para ela o site, né? A gente entrou no site, mandamos um e-mail para o hospital. O hospital retornou para a gente com o formulário. A gente preencheu o formulário e aí continuou, né? Foi assim que a gente conseguiu chegar até aqui. A Vitória está recebendo implantes de cela tronco. No momento, já fez cinco implantes. Terça-feira, vai fazer mais um. E ela fez terapia operacional, fiz estimulação, piscina, acupuntura também. E ela recebeu também vitaminas e fatores de crescimento. Desde quando nós chegamos aqui, a nossa primeira visão, né? Foi tudo aquilo que a gente realmente esperava, né? Foi assim, né? Foi tudo aquilo que a gente realmente esperava. Então, a rua, na rua, um pouco movimentado, né? Que é a cidade grande, normal. Mas as pessoas são muito bem, muito, muito... São gente boas, né? São pessoas boas, respeitáveis, né? Ali embaixo, quando nós chegamos ali embaixo, também é um lugar muito bonito, bem organizado. A piscina que ela fez, acho que é fisioterapia na piscina? Fisioterapia na piscina, foi muito, muito bom. Elas são bem pacientes, as enfermeiras. O lugar onde ela brinca também, nos brinquedos e tudo mais, que é fisioterapia também, é muito bom, foi muito bom pra ela. Tiveram muita paciência com ela também, muito bom isso, né? O quarto é bem confortável, bem bom, né? Tem tudo o que a gente precisa estar ali à nossa disposição. É. A respeito dos médicos, o médico parece, pra mim, muito boa pessoa, muito calmo, né? Uma pessoa tranquila, né? E que realmente entende do que está fazendo. As enfermeiras também são bem atenciosas, calmas também. Estou bem contente. O Iker, a gente entrou em contato com ele, foi através do formulário, né? Que quando nós entramos no site do hospital, tinha alguns representantes. A gente escolheu o Iker, né? Desde o começo, quem está junto com nós é ele. Então, pra nós está sendo um grande alívio, né? Porque imagina tu vindo pra um país que tu não conhece. Então, ele veio cientizando, né? Cientizando a gente, deixando a gente tranquilo e ciente de como era o hospital, né? Explicou bem. E, pra mim, ele está sendo, foi e está sendo muito bom. Bom representante. A respeito das células-troncos, eu recomendo. Muita gente acha que não, que nem, que tem vários tratamentos, por exemplo, igual da minha filha, que diziam que é impossível. Mas, assim, é como a gente, a gente crê em Deus e a gente, né? Diz que, a gente sabe e crê em Deus e a gente acredita que vai dar certo. Então, eu acredito no tratamento, né? Acredito nas células-tronco, né? E eu recomendo, sim, pra todo mundo que tem uma chance, né? E que acreditem e crêem. É muito bom. Eu recomendo pra todo mundo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí